Fala galera, beleza? Aqui é o Andrei, tô voltando aqui com mais um vídeo. Dessa vez é uma gameplay de Hell Let Lose, jogando no mapa Kursk, na Rússia, no Esquadrão de Recon. Dessa vez eu tava jogando de Sniper, e eu e meu amigo nós conseguimos destruir ali algumas guarnições inimigas, dar várias posições de tanque inimigo, de infantaria inimiga pro comandante, resultando numa dessas na destruição de um tanque, e também destruindo várias guarnições ali que a gente conseguiu achar no meio do caminho. E infelizmente no final da partida, na hora que a gente conseguiu achar os nodos, a partida acabou porque o nosso time acabou sendo muito pressionado e a gente perdeu. Mas é isso aí, espero que vocês gostem, deixa um like no vídeo, esquece de se inscrever no canal, e deixa um comentário aí me falando o que você achou dessa gameplay, e se você quer ver eu jogando de alguma outra coisa. É isso aí, valeu, falou, fica com o vídeo, valeu. Os exércitos de Napoleão. No coco e no relógio. Qual a diferença, Andrei, de um OP para a guarnição? O OP, só o teu esquadrão consegue spawnar, e ele é tipo 20 segundos. E a guarnição, o time inteiro consegue spawnar, e ele é tipo 40 segundos. Entendeu? A guarnição é o bagulho, é tipo um circulozinho que aparece no mapa quando tu vai spawnar. Isso aí. O OP é o triangulozinho. É só o oficial que consegue botar eles. Tô me sentindo aqui agora em Kharkiv, na Ucrânia. Sabia que tem o mapa da Ucrânia? Kharkov? Mentira. Sim, é na neve, eu odeio o mapa em neve. Tem um ali? Tem um ali? Não, não, não. Deve ter balão. Tem um tanque passando aqui. Olha a galera, todo mundo em cima do tanque ali, mano. Aqui atrás. Que lindo. Pega a carona aí. Eu sou gato, eu não posso. O que diabos? Vamos lá, galera, matem-os. Foda-se, vamos... Tem que ir lá pra casa do caralho e passar ali por trás. No calor da emoção. Aí, Matheus, é bastante importante aí tu usar o binóculo. Obrigado, amiguinho. Não do jeito que tá aqui, hein? Não vou, não tô sentindo. Diga. Tu sabe fazer as marcações? Mais ou menos. Ah, eu sei, aliás. Eu consigo me virar aqui. Entendi. Ó, mas é assim. Se tu tiver mirando em alguma coisa, tu segura o scroll do mouse e aparece uma rodinha. Com as marcações, tá ligado? É bem mais fácil. Hum... Tipo assim, ó. Entendi, entendi, entendi. E também, eu prefiro abrir o mapa e botar o direito e tu escolhe a marcação que é pra fazer. Mas você vai descobrindo com o tempo. Meu grande professor Andrei. Hum. Eu tô deslocando ali. A gente seguindo aqui a 22ª Divisão Panzer. Hum, te dorbei? Ah. Porra, tem E-Rede caindo ali, mano. Ah, foda-se. Tô de oficial mesmo, não tô nem aí. Caiu um suprimento ali na frente, naquelas florestas. Tu viu, tu viu o... Peguei o nome, o paraquedinhas, né? Eu vi, ele desceu ali. Aquilo ali parecia que era uma E-Rede. E-Rede é a base temporária. Tem um tanque nosso aqui na frente, tanque leve. Tem um Puma. É. Pega o binóculos aí, dá uma olhada nessa vila, vê se tu vê alguma movimentação estranha. Tô vendo aí, tem tudo ok. Casa amarela, limpo. Bota um AP pra gente bem aqui, ó. Cadê? Pra se morrer de não espalhar lá na casa do caralho. Pronto. Baza, Puma. Temos dois caras em frente de nós. Em cima dele. Os dois, em cima dele. Como é em inglês? É da chopp? É. Tem que se virar. Não sei se tu consegue ver ali, mano. Lá no Puma tem... Ó. Acertei ele de novo. Acertei de novo. Baza, Puma. Cuidado. Dois caras em trás de você. Ó, volta assim pra banir o top, não sei o que aí. Não sobreviveu. Ah, botaram uma Satchel nele. Aí, expulsaram o maluco. Muito bom. Pelo menos tentamos, né? Vamos avançar aqui, ficar de olho. Provavelmente vai ter inimigo. Inimigo, inimigo. Pingando ali. Atrás da casa? É, eu tô pingando. Naquela árvore. Ele tá chegando na casa ali. Destruída. Tá. Peraí que eu tô no campo aberto aqui. Acho que eu vi alguma coisa movimentando ali. Pingando ali no alto da trincheira. Na costa da trincheira tem um, ó. Tá vendo? Tô vendo. Não pegou. Errei. Desceu ali. Acho que ele caiu morto. Não, ele tá vivo. Tem outro vendo ali, ó. Tem outro ali, ó. Impacto do... Do arame farpado. Tô rindo do bullet dropper. Peraí. Tem uma bomba ali. Não, ele explodiu. Vai, eles mocaram ali. Vou avançar pra casa aqui pra ter um cover, pelo menos. No calor da batalha de Napoleão. Tu ouviu a música? Eu vi. Boa, né? Top 10. Coisas mais cringe que eu presenciei. Mas eu perdoo você, Andrei. É fita com IA, mano. Movimentar sua inimiga lá. Tão ali. No final é aquela trincheira. Tenta correr pra trás daquele puma ali. Destruído? É. Fica de olho aqui pra não ter inimigo, né? Fica de olho. Tô chegando aí. E o calor da batalha? É de uma problema. Até agora eu não vejo nada. Ali, tá. Mataram o cara ali. Valeu o ruim desses mapas da União Soviética, que é tudo planície. Sim, mano. Esse mapa aqui é horrível por causa disso. Porque ali, se tu clicar em M, aí tu vai ver que tem um monte de coisinha no mapa. É tudo trincheira, mano. É horrível. É como foi na época, né? Mas, porra... Só que eles tinham um milhão de homens para cruzar esse terreno aí. É. Ali onde eu tô pingando tem uma movimentação de infantaria. Onde eles marcaram ali agora? Nossa, eu tô errando. Eu tiro tudo. O Andrei pra falar com o time todo é qual? O C, né? O C, tu fala com quem tá no esquadrão. No caso, comigo. O X, tu fala com os outros... Não, o V é quem tá perto. Ah. E o... O X é pra falar com os outros oficiais. Por isso que o povo, mano, me ouviu. Acho que eu falei pro... Pro time. Pro nosso companhia só. Andrei, vem aqui onde eu tô. Eu tenho uma movimentação na trincheira aqui. Peraí, eu tava vendo. Tô indo. É que eu tava marcando os otários ali. Matei. Eu acho. Rapaz, tem um spawn aqui, uma garição deles. Tô vendo aqui, ó. Venha pra cá, meu filho. Você vai pegar um monte ali. Tá. A gente tem que chegar lá e quebrar eles. Faz a marcação aí pra galera ver de... De guarnição. Ó, tem inimigo aqui, Mateus. Pé de ti, cuidado. Tô vendo. No ping. Acho que é por causa dos tiros que eu dei. Cheguei, cheguei. Tem um cara aqui, eu tô pegando, ó. Ai, ai, tomei, tomei, tomei. Tem alguém muito perto, mano. No, no, no Puma. Eu já desci aqui na grama. Tô escondido. Tem um tanque chegando aí. Porque não tem couve, é só banho. Cara, a catuxa é muito base, né? Tô respawnando, tá? Consegui botar um OP aí perto? Ou não? Não sei se é boa ideia. Botei perto da casa. É. Tem uma linha de trincheira aqui. Relaxa, relaxa, relaxa. Tô quietinho aqui na minha, só monitorando. Tô indo aí de novo. Eles tão me pegando. Morreu? Não, tô mirando em mim, mas eu tô conseguindo escapar aqui. Tá, eu não consigo ver ninguém daqui onde eu tô. Tô me arrastando no meio da grama, torcendo pra ninguém me ver. Se eu não me curar com curativa, acontece o quê? O sangue até a morte. Rapaz, me joguei aqui na grama. Tô rastejando em algum lugar. Tô indo pra aí. O bullet drop realmente é muito difícil de acertar. Ah, tu morreu. Vou rir. No calor da batalha, nas guerras de Napoleão. Tentar avançar pra perto do nosso tanque ali. Ele tá onde tu pulou, morreu, mano. Nesse jogo, o tanque não é pra andar sozinho, assim. Tem que ter fantaria, mano. O pessoal acha que é Battlefield, tá ligado? No calor da batalha, nas guerras de Napoleão. Tô na posição aqui, mas não tá muito boa. Senhor, eu preciso de ordens. Eu vou ser oficial. De ordens supremas. Tu tá correndo pra cá, né? Tô ativendo. Tem que ir lá pra trás. Ah, naquela guarnição lá que tu falou. Deixa eu ver se eu consigo ir pra lá. Ai, tô me marcando já. É, tô me cortando aqui também. Hum, vou morrer. Bota um OP aí pra gente não ter que correr muito longe. Vou botar aqui em uma casa aqui. Felizmente, André, eles estão mirando no seu amigo. É ruim de acertar o drop, mano. É a Mouser, né? É a 98k. Pra aquilo não sei se vai dar certo. Tem um Tiger aí. Um Panther te cobrindo aí. Muito bom. Fica de olho na extra mochira. Cadê? Tu tá ali, né? Vai ter que cruzar ali, de um jeito ou de outro. Tem inimigo aqui, cuidado. Tá vindo? Tô ouvindo. Dei as ordens, oficial. Tô monitorando aqui. Calma. É muito input mental aqui. Super estimulada. Né. Talcão a criança. Minha geração tiktok. Tem que achar aquela guarnição, mano. Nossa, deu um capa bonito ali. Ai, a raja da era. Então você que pingou? Não. Eu pinguei ali atrás na... Na trincheira. Ok. Tem uma trincheira que eu tô correndo pra ela. Tô atrás do seu alvo. Ok, ok. Qualquer coisa se joga aí na grama e reza. Nossa, a gente tá perdendo ponto. Cadê, meu Deus? Tem um Tiger. Eu tô... Puta que pariu. Eu tô na frente da mira do meu Tiger. Marca ele. Não, é meu Tiger. É nosso. Ah, tá. Ah, gente, alemão. É, eu tô passando na frente deles. Aí tá tipo... Tem um tanque trocando um tiro com outro. E eu no meio passando. Cuidado. Você vai morrer. Você vai morrer. Onde é que tava aquela guarnição? Tu lembra? Eu não sei ao certo, André. Eu tô perto de uma trincheira aqui. Eu tô pingando onde eu tô chegando. Tá. Eu tô do teu lado. Ai, ai, ai. Nossa, eu tomei. Tomei muito. Também eu fiquei moscando ali, né? Meu amigo. É tiro de canhão aqui que eu tô enfrentando. É do tanque. Tem algum tanque aqui perto. Tem um atrás de tu. É um leve nosso. Não, é tanque mesmo, porra. Deve ser o dele. Ah, eu vou tentar avançar, mano. Eu sempre falo que... Vou tentar avançar o máximo aqui pra tentar colocar um OP mais na frente pra você. É. Tenta avançar, tipo, bem na beirinha do mapa que geralmente ninguém presta atenção. Aí eu vou correndo até aí onde você tá. Eu tô aqui quase já, onde você marcou. Ok. É porque o ruim é que o lugar aqui que a gente tá já tá meio marcado. Os caras sabem que a gente tá passando aqui. Eles tão sempre de olho. Cabeia bem do lado do ponto, né? Tem que correr agachado aqui. Tem uma posição de trincheira deles aqui. Tô quase chegando. Tá bom. Seria bom a gente tentar ir lá pra perto, tipo... Aí nessa linha do quatro... Deve ter... Tem que achar guarnição que tá aí e desmontar. Eu tô chegando perto aqui já. Boa. Eu tô... Tem um te arrastando aqui, escondido mesmo. Eu tô vendo. Ai, meu Deus. Ah, tem um cara camperando aqui onde eu morri, mano. Puta que pariu. Aqui não vai dar. Bota um up aí pra mim, mano. Tô cansado de correr pra caralho e morri. Tenha paciência. Eu sou paciente. Sou muito paciente. Construído. Boa, valeu. Boa, valeu. Tinha um cara ali no setor seis, mano. Só camperando, filha da puta. Ele tá lá deitado só pra me pegar, mano. Aí vai avançando aí. A gente tem que ir lá pra... Lá pra linha dois, tá ligado? Provavelmente é lá que tá os... Os bagulhos dele. Tu morreu? Não, vivo. Ok. Tem um cara pra ali, assim, ó. Uma... Uma trincheira aqui que eu tô... Bichando aqui. Tem nada. Bora avançar. Tô com mina, essas coisas. O ruim dessa... Dessa... Peraí. O que é aquilo ali? É uma mesa. É uma mesa, parece. Acho que é do cenário, mas vamos lá dar uma olhada. Tô dando 360 aqui ao redor da gente. Muito dessa arma aqui que eu tô é que ela é... A mira dela não ajusta, tá ligado? É aquela que é a cruz toda? É. Aí, Matheus. Deixa uma mina aí perto do nosso OP. Vai que se alguém passar perto, explode. A gente vem aqui no finalzinho aqui. A impressão minha ou tá de lado aqui, a trincheira? A Valter. A Valter P-38. É, é uma mesa. Não. Mas eu não sei se é guarnição. Tu caiu lá, Matheus? Tá, não é cobrindo. Pinga pra mim só, rapidão, tá? Aí na frente. Tu tem que ir lá ver se é, né? Deve ser. Tô dando uma 360 aqui pra ver se não tem ninguém olhando. Pinga de novo. Ah, peraí. Ali. Vai agachado. É, tô chegando. Tá. A gente chega perto do Data e remove. É mesmo mesmo? É. Boa. Reporta pro comando aí. É, Commander Enemy Garrison Destroyed. Commander Enemy Garrison Destroyed. Boa. Vamos continuar andando aqui pela linha. A galinha de trincheira aqui, daí eles... Vai seguindo pro fundo. Ok. O ideal seria a gente achar a guarnição ofensiva deles ali, mano. Porque daí ia aliviar o nosso... Não, tipo... A gente super cortar pelo fundo, entendeu? Da steppe. Uhum. Onde a gente tá indo aqui. Beleza. A gente vai ali por cima a chance de esbarrar com alguém, entendeu? É, entendi. Inteligente você, Matheus. Aqui pelo fundo ninguém vai... Pelo fundo ninguém nota. Só na hora que entra. Uhum. Que isso, cara? Porra, uma coisa que me deixa puto nesse jogo é que às vezes não consigo... Pular, mano. Aí tem uma guarnição... Uma... Trincheira aí na frente, né? Tô aqui já. Boa. Falou na bata. Oi? Caralho, tem quase que me um susto aqui. Tinha um barril aqui meio vermelho. Parecia uma pessoa. Hum. Na verdade, parece. Aqui, né? É. Aqui, olha, nesse pontinho aqui. Parecia uma pessoa deitada. Mas quase tem três tecos aí. Deixa eu dar uma olhada e ver se eu acho alguma coisa. Essa linha aqui de trincheira tá calma. Deixa eu pegar por aqui. Tem um tanque ali, deixa eu marcar. Tem que pingar como tanque inimigo. Dois tanques, na verdade. Enemy AM marking two enemy tanks. A T-38 and allied tank in the position. O piloto acabou de sair do tanque, atrás de você. Tô vendo. Cadê? Acertei na perna. Ali, pingou não. É. Matei. Pronto, boa. Tem um tiger ali. Ô. Um T ali. Tem alguma coisa? Eita, foi tu? Foi tu? Fui eu, fui eu. Veículo, veículo, pelo menos, mano. Caminhão, caminhão atrás de você. Não acertei. Ele vai sair. Peraí. Errei, mano. Como é que eu podia errar isso? Porra, sou muito ruim. Mata ele, Matei. Morreu. Matou? Matou? Achei. Tu matou ou não? Tem uma granada ali, não tem? Vou jogar outra granada lá. Peraí, só pra confirmar. Ai. Beleza. Nossa, eu joguei duas ao mesmo tempo? Como assim? Bizarro. Meu jogo bugou. Eu joguei duas ao mesmo tempo. A gente meio que tá espotado aqui, com certeza. Vamos avançar. Morreu já. Era aqui que a gente já marcou. Segue a trincheira. Tô seguindo. Eu dei uma lagada bizarra aqui. A gente vai tentar avançar ali pro... Porque pôr um ponto deles e ver se a gente achou outra guarnição, mano. O deles fica sem defesa. Outro tank inimigo marcado. Tô lagadinho. Tô lagado com o rollback, tá ligado? Ando pra frente eu vou pra trás. Talvez eu caia. Nossa, meu ping foi pra 288. 100%. Por onde mais a gente segue, Mateus? Calma. Tô seguindo por aqui. Eu tô lagado. O maluco! Eu vi na frente, né? 100%. Sim, ele está movendo muito lentamente. Eu vou traçar para você. Eu vou fazer traçar para você. Nossa, eu tô muito lagado, Mateus. O D.O.S. Puta aqui, pariu. Talvez eu caia pro Raiping. Eu acho que eles podem ter dois tanques perto de um outro. E um... Infantria movendo. Ele está destruído. Eu não consigo pingar. Ele está destruído. Ele está vivo. Eu acho que tem um Garrison ali também. Pé atrás do moinho. Nossa, eu acertei um otário ali. Ok. Ah, mano, eu tô muito lagado. É o servidor que está lagado. O cara está falando aqui. Ah, tá. Eu estou seguindo ver aquele tanque. Tem infanteirinha movendo ali. Eu estou. Acertei dois tiros no cara. Ele não morreu por causa do lag. Agora eu não consigo recarregar. Não consigo atirar. Está lagado para a porra, velho. Sim. Cara, antes, uns meses atrás, todos os servidores estavam assim, mano. Era horrível. Boa, estou vendo. Boa, Mateus. Está aprendendo a jogar, cara. Bora ver, bora ver. Tem que destruir. Tem que destruir. Está baixo, está baixo. Boa. Isso aí, Mateusão. Meu ping voltou para o normal. Ok, ok. Porra, a gente está jogando hoje, viu? Matei um cara. É, a gente está jogando, cara. Fazendo nossa parte. Acaba que é divertido. Dando posições ao inimigo. Hum, voltou a lagar. Velho, o comandante é muito educado. Bota o meu P aqui para a gente. Ou em algum lugar escondido, mas... Na trincheirinha ali parece bom. Aqui está bom. Só porque se a gente morrer, vai ter que andar lá na casa do caralho, não é? O ideal é ficar atrás do ponto ali, ó. Ah, mano. Esse lag está foda. Eu consigo nem pingar. Calma. O que aconteceu? Matei? Oito só. A galera está reclamando também, o pessoal. O resto... É, foda. É do servidor. Mata isso. Porra, dá bem para andar aqui. É. Eu lembro que eu parei de jogar real nessa época, que todos, todos os servidores estavam assim, cara. Todos, todos. Tu podia estar com 30 de pingue, mas tu ia estar fudido desse jeito. O pior é no veículo, mano. Tu anda 10 metros para frente, tu volta 20. Ah, o cara está mandando supply ali, Matheus, está vendo? Cadê? Lá perto, onde tu botou a nossa coisa? Nossa OP? Estou vendo? Volta. Aqui, olha no mapa. Aperta aí, M. Olha no mapa. Ah, estou vendo. Basicamente, estou voltando para lá. É, volta lá que tu vai ter que construir uma mesa. Aperta aí, provavelmente a gente vai atacar os filhos da puta de trás. Comer a bunda deles. Agacha, fica deitadinho aí, espera. Vamos ver isso. Estou deitado aqui. Foda que o inimigo vê eu caindo também. O para-quedas. O Gary só não conseguiu colocar dentro da trincheira, não. Tem espaço aqui. Acho que dá. Tem que... Não, na trinche... Não, tem que ser... Dentro da trincheira tem que ter um espaço bem grande para botar. Não, aqui. Tipo uma área de... Sabe aquela trincheira que tem tipo uma área de comando? Mas não cabe, não. Acho que não. Geralmente não dá para botar dentro de estrutura. Vai naquela parte que tu botou o... O AP. Não tinha tipo uma... Um degrauzinho de trincheira ali? Eu estou ligado. Vai lá e bota. Sabe como é, né? Relógio. Scroll do mouse. Estou vendo nada aqui. Tem um caminhão se aproximando aqui de mim, eu acho. Deixa eu ver. É, peraí. É su... Ai, tomei. É supply deles que está passando aí. Tenta matar. Nossa, eu tomei. Eu estava moscando aqui também. Ah, largado pra caralho. Sim, mano. Porra, me fudim. Desgraça. Boa, jogo desse processo violento, velho. Bem-vindo ao Real Let's Lose. Ah, acho que eles vão tirar a nossa coisa. Porra, é lag do cacete, meu irmão. Tá, o cara passou e não achou na sua peita. Opa, peraí. Acho que ele achou, hein. Tá vermelho? Achou ou não achou? Vou spawnar aí, viu? É 10 segundos e eu spawno. Morreu, foi? Morri, morri. Eu estava de longe, mirando em tudo e morri. Aí, deita, deita. Caralho, tem um tank aqui na minha frente. Deita aqui, Matheus. Ai, meu Deus. Deita, filha da puta. Tu botou o pé aqui? Não, eu... Bota a guardição. É prioridade. Vem aqui e bota. Ah, é caralho. Tem um tank. Eu vou vazar aqui o mais rápido possível. Ele me matou e provavelmente destruiu o nosso OP. Você está fazendo o fogo aqui. Tá falando comigo. Ah, desculpe. Me assustei. Destruiu o nosso OP. Caceta, meu irmão. Massacre do cara. Nossa. Era pra tu ter feito o bagulho rápido, mano. Não, me perdi ali, velho. Foi sacanagem mesmo. Mas a gente consegue, irmão. Eu vou spawnar no ponto lá e daí a gente tenta avançar. Não dá uma frustração? Dá. Mas é isso aí. Fala na onde você quer. Eu tô spawnando no nosso ponto de defesa. Do QG do meio. Tô vendo você aqui. Oi, oi, oi. Vamos, vamos, vamos. É bom que... Não sei se tu apertar o M no mapa, tu vai ver dois pontinhos. Lá onde a gente tava, mais ou menos, é outro recom. Tô vendo, tô vendo. Ah, mano, esse rollback aqui tá me deixando puto. Esse jogo aqui tá demais. Eu não preciso nem correr mais, velho. É. Ele é um puma, nosso. É por isso que ainda agora eu fui jogar uma granada. Eu joguei duas juntos. 55 minutos. Do jeito que tá, se permanecendo que a gente tá, a gente ganha. Esse time, nosso time é bom. Comandante é gente fina, eu gostei dele. É? Segue aqui. Qual nível dele? Vou ver se é tempo. Bota um AP aí já. Cuidado. Tira o Recocheteando. Eu tentar correr até a próxima linha de trincheira ali, e aí eu tô com a copé. Tô do teu lado. Ali, né? É. Tem dois caras nossos lá, então provavelmente deve estar tranquilo. É estranho, cara, ver os tanquezinhos destruídos, tá ligado? Alguém jogou fumaça ali. Desbotou posição. Ai, tô atirando em mim. Ai, tô atirando em mim. Tô atirando em mim. Poupé construído, vai vir. Cuidado, tão atirando em mim. E é de trás. Cara, eu tô vendo muita gente, tipo, do nosso time atrás do ponto dele. Isso é bom? É. O famoso flanco, né? Flanqueamento. Flanqueação. Ah, tem uma R... Ah, não, tem não. Confundi, perdão. Tem uma casa, segue a trincheira deles. Dá um caminho limpo pra gente. Tô indo. Ô, Matheus, nem te contei. Meu canal no YouTube hoje bateu 666 seguidores. Meia, meia, meia. Ah, eu vi lá. Você mandou a print. Parabéns, Andrei. É o anticristo. Eu sei que ele trabalha. É que não pode chegar um e-mail pra você, meio estranho. Hum. Aí eu abro o PDF lá e... Daí hackei as minhas contas. Comandor, eu estou working a tank, heavy tank, em 100% de certeza. Tô vendo. Aí tu fala, é Charlie, Mark. O que é Charlie, que eu não sei? O Charlie é o nosso esquadrão. Se tu apertar T vai aparecer ali embaixo ali, Charlie. Ah, ok. Aí aparece como Czinho. Eu tô vendo o tanque lá. Se algum otário descer, ele vai tomar. Aquilo ali é um tanque pesado, eu acho. Ah. Tô vendo um veículo. Tô vendo um veículo. Ah, tem um caminhão aí na tua frente, Matheus. Cuidado. Ah, ele tá quase explodindo. Ah, isso aí. Porra. Depois de, tipo, 15 minutos de inatividade, se eu não me engano, explodem os veículos. Tanque lá. Ó, caindo aí, já. É, tenta. Acho que o outro cara vai fazendo. É nosso inimigo. Tão atirando aqui, eu acho. É nosso. Se tiver em dúvida, é só apertar M no mapa, tu vai ver o símbolo. Eu vi. Quer tentar fazer um movimento lá pra linha de trás deles? Bora. Pra ver se a gente... Pra ver se a gente achar os recursos. Sai da linha de trincheira, velho. É a nossa melhor saída. Tô atrás de você. O tanque aqui, ó. Ele tá dando a bisolhada, louca. Cuidado. Ele tá marcando o suficiente. Ó. Ai! Matheus, atrás de mim... Onde eu morri tem... Tem gente, tá? No meu corpo tem um cara. Deita na trincheira aí, fica olhando pra trás que ele vai aparecer. Caralho, que susto, mano. Eu fico paradão mirando e eu tomo. Morreu, eu acho. Nesse... Nesse... Nesse mapa aqui não tem coisa safe. Tipo, lugar alto igual lá no deserto. Morreu já, velho. Boa. Vou avançar pra onde você tá. De novo. Posso que ter um OP novo aqui pra gente. A Walter P38. O tanque tá mirando em mim, mas eu vou jogar pra dentro da trincheira, velho. Cuidado. Consegue chegar onde eu tô? Sim, eu tô avançando. Tentar cruzar bem aqui, ó. Deslocando. Pode morrer um cara ali. Tá bem, Andrei? Oi, tô. Eu parei pra dar uma observada que eu vi um cara morrendo no nosso time, mas... Nada. Tô indo, tô indo. Tem um... Eu tô se aproximando ali, ó. Aqui atrás da casa. Onde eu tô pingando, ó. Não sei o que é identificar. Se é um tanque ou caminhão ainda. É um caminhão de experimento ali, ó. Onde eu tô pingando, viu? Consegue ver? Ah, tô vendo. É um caminhão de experimento, é. Acho que ele tá parando, ó. Não, ele tá indo embora. Ele vai provavelmente construir alguma coisa pra cá, ó. E é lá que a gente vai, né? Bora pra lá. Tô avançando aqui. Provavelmente ele vai construir nodo, algo do tipo. Eu vou instalar pra impedir. É mais interessante. Impedir ele de construir ou deixar ele construir depois e destruir? Não, é deixar ele construir depois e destruir. Porque, tipo, ele vai, constrói e... Ah, tá de boa. Ele vai pro outro lado do mapa fazer outra coisa. Daí a gente vai lá e destrói e... Ele nem percebe, tá ligado? Ou quando ele percebe, porra. Vai ter que dar o trabalho de novo. Vai ter que dar redeploy. Vai ter que ir pro QG. Pegar de novo o caminho de experimento. Recarregar o caminho de experimento. E construir porra de novo. Ih, perdemos. A posição ali. Focou muito no ataque. Já bota um... Ah, tu botou outro aí. Consegue dar uma bizarada nesse tanque aí pra mim enquanto avanço? Peraí, eu tô... Não, Alberto. Mas se tu pingar onde é que é, eu posso tentar olhar. Aqui mais ou menos. Ah, não vejo nada. Deixa eu pegar um cover. Ah, tô vendo aqui o caminhão supply. Pinga pra mim, onde é que você tá vendo? No meu ping. Tentei acertar, me escutei. Tem uma pinga aí perto dele? Não, só ele passando. Ele passou. Fica de olho nele aí, que a gente pode fazer. Ele vai fazer uma guarnição lá no ataque de novo. Quer seguir ele? Não, não. Deixa pra lá. A gente tá quase no QG, eu acho, dele. Sim, sim. Se a gente quiser pegar, te daria? Vamos primeiro pro cantinho aqui, pro flanco. Pra gente ver se acha nodo. E daí destruindo nodo, vai menos recurso. Daí os caras não vão poder pegar outro caminhão. Então, se tu apertar M no mapa, lá no topo tem tipo uns númerozinhos. 240, 1000, 100 e pouco. No ladinho tem mais 50 e mais 40. Tipo, a base, se não me engano, é mais 30 por minuto. Cada minuto. Ok. E quando tu constrói o nodo, cada nodo adiciona, se não me engano, são 20 ou 30 recursos por minuto. Entendeu? Sei. Aí, isso ajuda muito comandante, que tipo, todas as ordens que ele faz é através desses recursos. Aí, se a gente destrói... Algum dúvida? É menos... Tem algum lugar que é mais provável desse cara construir? Ou é atratório? Então, nesse modo, tu não pode construir dois quadrantes perto do QG. Ou seja, é da linha 3 pra frente. Tá ligado? Quase no QG deles, aqui. Então, é tipo aqui nessa... Geralmente é nos cantos do mapa. Então, é bom ir pelo lado. A gente tá aqui na linha entre 2 e 3 a procurar... É tipo umas barraquinhas, mas a estrutura, assim, bem específica. Ó, tem supply aqui. Ó, tem bagulho de suprimento. Pera aí. Tem coisa aqui. Ó, destrói aquilo ali. Bom, isso aqui eu vou passar despercebido 20 vezes. Destruir um bagulho aqui. Provavelmente o nodo tá por aqui, cara. Colocar um OP pra gente aqui, maroto. Pera aí. Não tem de esconder as coisas. Aqui na... Tudo aqui na florestinha. Pode tá aí na florestinha também, as bagulhas. O que vai achar? Aqui não tem... Só podia tá um pouco mais pra... Ah, o caminhão experimento deles tá ali. Olha, eles pingaram ali. Oi? Não, eu vi eles pingando aqui, falando no canal de oficial. Ah, tá. Andrei inimigo aqui, ó. Onde eu tô pingando. Inimigo, onde eu tô pingando. Verifica pra mim, cê? Pera aí, eu tô longe. Não tem visão. Ele tá na linha de árvore? É, eu acho que tá. Eu vi uma movimentação estranha aqui. Tá agachada aí. Bom, como... É, nossa OP tá hot, então tem gente perto. Se tu apertar M, tu vai ver vermelho a nossa OP. Destruíram a nossa OP. Ó, é. Alguém passou aqui perto. Fazer granada lá. Ai, morri. Tô abaixado aqui, viu? O meu corpo é em algum lugar. Tenta botar a topê pra mim. Apesar de que vai ser destruído, né, mas isso já foi, então. Calma, eu tô aqui com a tia na minha. Deixa eu passar um perigo um pouco. Tá. Deixa o cara pensar que era só um. Deixa ele se sentir confortável. Esperar 10 segundos aqui pra marcar. Tô vivo ainda? Tô vivo ainda. O cara acho que foi embora, só. Ele achou que era só algum perdido. Pode ser que tenha, também, alguma guarnição aí perto. Porque, tipo, uma das estratégias é botar, tipo, a cada 200 metros, uma guarnição. Aí, quando o recon que a gente passa, fica vermelho e os caras se abertam. Tem alguém passando aqui, eu vou averiguar. Aí, vou spawnar. Tá. Bom, uma das certezas é que não tem artilharia atirando, porque eu não tô vendo nada. Agora, bota uma, uma mina aí, se tiver. Não consigo botar, diz, proibido de colocar em base inimiga. Ah, então vamos ficar esperto aqui. Tô vendo nada. Ah, vamos pra aquela casa verde. Verde? Tá. Tem que procurar o nudo, lembra? Beleza. Nada de... Tudo calma no fronte aqui. O RPG não tá no fronte, não. Não, que eu tô olhando pro fundo. Eu tô vendo aquela linha lá da que estão atacando. Uhum. Até agora, cara, tranquilo. Aí, cheguei aqui na... Não, velarejo. Tô atrás de você. Tô esperto. Tô sempre fatiando. Fatiou, cruzou. A porta aberta aqui, deixa eu ver. Casa arrumadinha essa aí. Vamos pra cá, ó. Cadê o P. Tenta esconder ali... Que é bem atrás, tá ligado? Eu já tô na base deles, praticamente, aqui. É só a gente virar à esquerda. É. Vai olhando aí, bota uma P escondidinha. Botei aqui. Tipo aqui, mais ou menos. É, aí tá bom. Tô vendo aqui se tem algum nodo. Bora pela esquerda aqui, ver se a gente acha alguma coisa deles. Tá, tô deslocando. Eu não consigo mais passar, limite de mapa. Ai. É, eu realmente não consigo. Capacabã. É, eu vou. É, eu não consigo mais. É, eu não consigo. É, eu não consigo mais. Quando é assim cara? Olha a caixinha só no chão. Ah, a caixinha. Então tá. Faça o seu inimigo. Fica na armazenaria. Fica na armazenaria. Fica na armazenaria. Fica na armazenaria. Ok. Vamos fumar para vocês. E então vamos ir para 18. Entendeu? Sim, vamos lá. O último inimigo está pressionando nossa defesa cara. Quer voltar para lá? Não, não. Nosso trabalho é aqui. Lá não tem muito que a gente possa fazer. Olha as caixinhas indo. Cuidado aqui, tá? Mais ou menos. Tem tipo uma área aberta bem grande por aqui assim, ó. Que é onde eu poupou nos veículos. Descats. Car стало tudo isso. Tudo bem, gente. Você recebeuил para eles. Eu não preciso entre trazer, para você Rustê. irei é irei Nenhum nodo por aqui, deve tá no outro lado Eu tô ouvindo barulho de veículo, ó Deve ser aqui então, cuidado É, aqui já Por ali assim, tem um bagulho Tipo uma vala cheia de veículo Isso aí é um tanque Ó, bem aí na frente Vai agachado Ó, aqui é a artilharia deles E ali é o veículo Cara, eu acho que não, só deixaram ligado Provavelmente Aqui é a artilharia, ó Se tivesse atirando a gente ia ter que matar os caras que estão aí Mas não tem ninguém Tem como desabilitar a artilharia deles de alguma forma? Não, só camperando os caras que atiram Vamos ir fatiando por aqui Vamos ir fatiando por aqui Quer ir pra aquele spawn deles ali na frente? O ponto? O crush? É o lado, no D, né? Não, é Vamos primeiro no spawn D lá Ver se a gente acha algum nodo, alguma coisa Depois a gente vai nesse Beleza Do jeito que tá aqui Fio do calo Ó o quieto Tem cheiro aqui Rapaz, André, eu tô vendo a movimentação inimiga naquele moinho Não tá precisando ver? Aham, não Tá muito longe Mas também nem se eu tivesse uma arma nova eu acertaria Nem carrega pra mim Oi? É veículo avião É um avião no céu Rajada aérea inimiga Hum, a gente vai perder outro ponto de defesa, cara Tirar a guarrinção, ó Ó, eu acho que o outro QG já é aqui, mano O ping foi esse? Foi o que pinguei O game deu uma logadinha Nossa, a gente tá perdendo defesa de novo, cara Todo mundo no ataque, ó Foda Foi o que pinguei Eu trouxe a estrutura aí Agora nada Acho que aqui já é o QG deles Aquele pingue lá no negócio consegue ver se tem alguma movimentação somente? Aqui tá tudo calmo Então, tá tão longe que eu não renderizo nada Porra, o meu tá renderizando ali Cheguei no QG Daí daqui a gente vai... Ah, achei os nodos É esse aqui o nodo, ó Deita aí e tira um... Tem três, o certinho aqui Aí tu reporta por comando, é... Removing enemy nodes Charlie removing... Charlie removing enemy nodes Em DQG Tô apertando o C Só manda assim... Enemy nodes removed Pronto Quando acabar aí a putaria Acho que você vai consumir o beta ainda na operação Peraí Caminhão atrás da gente Não, não, fica tranquilo É, spawnou alguma coisa aqui Tem movimento, peraí Isso é um tanque, eu acho Pô, o tanque a gente tá ferrado A não ser que se pegue o motorista antes de entrar Não, não, fica deitadinho aí e tal A gente não sabe que a gente tá aqui É um tanque, ó Medo Aí destruiu o meu coisa Destruído Falta só mais um, distraí Deixa eu ver Foi embora Foi embora, não viu a gente É um tanque, parece que é um leve Deixa eu ver se eu clicando também Destrói rápido Destrói, né Enemy node, destrói Agora é menos recursos pra eles Ou seja Ah, a gente já tá perdendo o QG lá no É A gente tentou fazer o nosso trabalho Vamos ver se o time consegue segurar pelo menos, né Mais meia hora Mas do jeito que tá aí, eu não sei Olha a bomba caindo Ó, esse exceto de nodo aqui é mais 10 por minuto Mais foda Mas a gente fez nossa parte, a gente jogou bem, né A gente se infiltrou A gente se infiltrou, removeu o nodo Achou as posições, né Sinalizou alguns veículos Aí, boa Tem mais umas caixinhas aqui É, perdemos Bom Já era Mas foi bom Vou te dar uns pontinhos aqui Porque, porra Isso foi perfeito Vou mandar um GG Porque foi GG Então, claro Páin O O O O O O